Olá, galera do Clube de Estudante. A dica hoje é sobre cultura e etnocentrismo, a série que tratamos recentemente em sala de aula. Eu vou falar um pouquinho sobre um autor chamado Clos Lévi-Strauss, filósofo, antropólogo francês, importantíssimo para as ciências sociais. Faleceu ano passado, dia 30 de outubro, aos 100 anos de idade, então um caso raro. O texto que eu vou dar como referência para a gente discutir cultura e etnocentrismo é o texto Raça e História, um texto belíssimo, cuja leitura vale muitíssimo a pena. Ele foi um documento proposto, elaborado inicialmente para a Unesco, no contexto do pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, que foi escrito em 1952. Então, nesse contexto de pós-guerra, de pós-holocausto, a discussão que estava em voga, era uma fundamentação teórica das discussões sobre racismo, sobre cultura e sobre direitos humanos, tão violados nesse período da Segunda Guerra Mundial. Nesse texto, o Lévi-Strauss vai propor uma crítica às teorias evolucionistas, à própria noção de raça, que nesse momento começa também a entrar em discussão, e vai ter uma discussão muito bela sobre etnocentrismo, acho que vale muito a pena vocês lerem. Esse texto também está acessível online, colocando aí na barra de busca do Google, por exemplo, Raça e História, vocês vão conseguir acesso ao texto. Inclusive, tem resumos disponíveis online. Mas, mais uma vez, moçada, eu não recomendo a leitura de resumos. E se idiotiza o estudante, você consegue ler o texto clássico. Leia o texto na íntegra, valorize o trabalho do autor. O texto é sempre um empenho, um trabalho duro, empenhado de um autor sobre um determinado tema. Então, vamos tentar saborear isso, né? Vamos tentar adquirir isso para o nosso lexo, para a nossa bagagem cultural. É isso aí, moçada.